... ... ... ... ... . 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 Matias Esteban, concordador 5 Leonardo Silva, Gustavo Ruki Matias Ignacio, Roberto Rigueiredo, concordador 5 Giancarlo Giancarlo, para a tela concordador 7 Giancarlo, para a tela concordador 7 Yuri Kemp com concordador 7 André Luiz da Silva Giancarlo, Rocha, concordador 8 Boa André, derruba Tchau 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 Vamos voltar, vamos ver essa raça de barragem aí, Antônio. João Paulo Guilherme, Thiago Vicente, Baia bora Barinhoto, Boa Deleu Once Phillho! Ué! A Bremaria! Se ajeita, André! Ajeita! Isso! Boa! Se ajeita! Entra mais praça! Bora! Vai raspar isso! Entra mais! Aê! Boa, Andrei! Vamos deixar ele passar! Vamos deixar ele passar! Vai! Sobe! Sobe, Andrei! Sobe! Chama pra meia de volta, Andrei! Boa! Vai dar mais fino nessa raspagem! Vai subir! Sobe! Sobe! Deixa ele passar as costas, bicho! Se ajeita! Se ajeita! Fecha essa meia! Fecha direito essa meia! Vai! 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 Olha aquele carinho que vai no chão que você tem que levantar, cara! Você solta a pinha folha, bicho! Sobe, Andrei! Sobe! Tá fazendo a minha passagem, galera! Deixa eu botar cachorrão! Vai sair com o barulho da galareia de novo! Vamos lá! Pega o pescoço! 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 Boa! 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 Respira! Já tem tempo, André! Tem tempo pra caralho, André! Respira, bicho! Tem tempo ali, André! Vamos! 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 Vai pra telefone, vai pra telefone! Joelho, joelho! Calha o joelho, André! Quadril, quadril, quadril! Luta do Paese E deixe clicar assim, Deve, Vazinho do Tiangos Cílio!